Hora de tomar pauleira. Seguinte, pessoal. Então, estamos sofrendo ali o ataque. Eu entrei aqui nos settings do meu distrito, da minha província, e eu simplesmente troquei, pessoal, uma opção que fez com que ele soltasse os exércitos. Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo ali, mas, resumidamente, eu vim aqui no plano, né? Antes eu tava aqui assistir a província, eles não estavam assistindo nada, não tava ajudando em nada. E eu falei, ó, cara, faz o que você quiser, se vira. E aí ele começou a fazer os negócios, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa. Tô pensando até botar o Katsui aqui, porque ele tem os atributos necessários pra ligar todas essas habilidades aqui, tá vendo? Então, quem sabe a gente tira esse cara aqui. O problema é perder, né? Acesso a um enorme, um ótimo general, mas, às vezes, vale a pena, né? Deixar ele cuidando aí do nosso segundo reino, né? Segundo império. Bom, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Minhas tropas meio que já acabaram, né? A gente fez o ataque ali, gastou tudo. E o pouco que sobrou não tem comida pra agir. A maioria tá desligada, zero soldados. Então, é isso aí, cara. Boa sorte pra vocês. Meus aliados e tal, espero que vocês causem bastante estrago, bastante dano pra atrasar os inimigos, pra que eles não possam pegar mais do que esses dois castelos aí, né? Um ou dois castelos. Sim, os caras já abandonaram o castelo. Pá! Certo. Fazer o quê? E agora eles vão continuar atacando, né? Provavelmente pra outros lugares. Não sei se eles vão cancelar alguns aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Alguém do Takeda chegou. Eles querem... Concordar pra reforçar ou mediar o Goodwill por três meses. Bom, ok. Se precisar, tamo aí, tamo junto. Ó, chegou. Opa! Puxou algum aqui. Comércio, tá. A gente fez mais uma meta de clã, subiu. Agora eu posso comprar tesouros de tier 3. Bastante dinheiro, pelo menos, né? A gente pode gastar. Inclusive, nove mil. Ô, caceta! Saito tá vindo, tá? Trinta mil soldados. Ai, caramba. Trust com Saito desceu pra zero. É, os caras realmente tão se aproveitando de minha nobreza. Faz o seguinte, Takeda. Eu tô ligado que você não gosta do Saito. Ou gosta. É, ele não pode reforçar. Não, teoricamente, você teria uma rota aqui que você poderia vir pra tentar reforçar, né, o ataque. Bom, vamos tentar fazer o seguinte. Ataca aqui. Defende. Não tem condições suficientes. Eu acho que ele não consegue mesmo chegar pra defender. Mas vamos lá. Faz esse negócio. Vamos tentar pedir um reforço pra distrair os inimigos. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai continuar subindo o Goodwill, porque eu vou precisar muito de vocês em breve. Caraca, mano. Aquele meu ataque saiu caro, velho. O Bunaga Oda poderia fazer dez. Você e Deus. O Noshita tá com doze trust. Bastante coisa. Tá, faz aí, então, alguns meses. Puxa o saco aí. E talvez eu devesse fazer mais uma amizade com alguém. Deixa eu ver. Vocês, obviamente, já tem ali, né? Sessenta. Poderia pedir mais uma aliança. Você já tá fazendo amizade. Beleza. Não tem ninguém que gosta muito de mim. Você tá normal, na verdade. Mas estamos em guerra. É, não tem muitas opções pra fazer amizades. Só vou ter que tomar cuidado mesmo. E bom... Você vai contratar um maluco aqui que, aparentemente, é muito bom de política. Boa. Certo. E uma coisa que eu queria fazer também, pessoal, conselho, políticas, policies, a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui, com certeza eu vou precisar. Gostaria também de botar a gun ali de nível três. Você faz sentido. Esse é o cara do rifle. Bota você, você e você. Pode ser? Três progressistas aqui. Confirma. Três não, né? Nível dois. Vai diminuir um pouco minha grana. Mas a gente vai poder fazer a construção do mosquete em várias cidades. E eu gostaria de fazer esse aqui, o Bodyguard Formation, que ele vai dar mais honra pra todos os Chiefs que eu tenho, que é o nível mais baixo. Eu tenho um monte de gente que eu não sei nem como que eu vou fazer pra treinar eles. Então, vamos fazer esse negócio aí. Vou colocar esse cara... Ah, olha só. Pode ser um conservador. Eu acho que tem diferença disso aqui. Será que o mosquete é pros progressistas? Bom, não sei. Pega esse maluco neutro. Gastar um pouco de dinheiro, mas tudo bem. Faz aqui Bodyguard Formation pra, opa, os meus Chiefs que são bem zoados. Eu poderia comprar um tesouro. Verdade. Se eu conseguir um tesouro de grade três, por exemplo, que vale trinta mil, mano do céu. Vou pegar um de grade quatro. Vai, vai com calma. Dependendo de como for, talvez a gente possa subornar eles pra eles não atacarem. Seria um quatorze, uns vinte mil. Eu tenho quatro mil aqui. Poderia marchar com o Nobunaga. Sobrou uma galera, cinco mil. Vamos ver, tá voltando a galera. É, o... Você matou alguém ou você foi morto? Oito mil. Eu acho que você matou alguém, boa. Nossa, ataque de três lados. É, pelo menos um castelo. Acho que você vai conseguir defender. Muito bom. Agora ali em cima, quatorze mil vindo. Sete mil aqui debaixo. Ah, será que você tanca esse maluco? Ele não é tão forte assim, mas tem dois. Eu precisaria de pelo menos mais um pra vir me ajudar. Você vai durar vinte e dois dias. Vinte e dois dias acho que não chega ali não. Pra fazer a defesa. Oito mil, pera. Tem oito mil aqui. Só preciso de alguém pra não deixarem que eu me cerque. Vamos fazer o seguinte, peraí. Militar, marcha. Contra ele. Certo, ele fala aqui, ó. Nossa força é quase igual, cinco mil e oitocentos. Aí você vai trazer quem mais? O cara daqui debaixo. É, tá vindo uma galera aí. Tem inclusive seis mil ali que não vai caber muito. O Hideyoshi também tá vindo com quase ninguém, mas beleza. Ó, se o jogo tá dizendo aqui que tem... Nossa, cinco dias. Ah, cinco dias é pra chegar. Aqui é o quanto ele tem de suprimento. Beleza, 130 dias e tal. Tá, vamos lá. Confirma. Eu acho que a gente consegue. Bora. Fugiu! E o Stakeda tá atacando. Olha lá. Minha missão de extrair facaçou. Parece que Naoharu e o K parecem estar na cerca, né? Pra ser... Extraído. Quanto que ele quer? O que que ele quer? Leodade? Quem é você? Você tem cara de ser um Zeruela. É, você é um Zeruela. Então... Eu não vou te dar... Infantry Leader. Tá, Yuji. Ele quer uma terra... Uma terrinha. Ele não quer ser... Um Lorde de um castelo. Eu acho que não é horrível isso. Yuji. Eu posso oferecer uma parte de um castelo zoado que tá no Frontline. Se o castelo cair, dane-se. Pode levar ele junto. A marcha aqui não permite, né? Aqui, por exemplo. 95, 95, 95. Se eu pegar algum lugar com algum bônus da hora... Tudo 95. É, tudo 95, né? Pegar aqui, ó. Erihara aqui. Não tem nada, tá vendo? Então eu poderia mandar ele por 10 anos... Não, 5 anos. 5 anos já dá. Joga um pouquinho de dinheiro aí. Pronto. É isso. E aí ele vem com Infantry Leader já. Já vai com um cargo legal. Pá. Tá ótimo. Beleza. Um a menos ali. Beleza. Bem-vindo. E aí o Nobunaga tá aqui de boas, né? Só observando o ambiente. Enquanto isso, tá juntando mais coisa. A gente pode, em teoria, tentar fazer... Transformar isso aqui numa... Né? Uma base de defesa. Que faz sentido, né? Agora tá de frente pro meu novo inimigo. Então faz uma base defensiva aqui em cima. E... Tem assistência. Vai receber de algum lugar? Deixa eu ver daqui. Que... Talvez não, porque ali... É a capital. Aí a partir daqui também pode ser que a gente receba um ataque. Vai ser meio embaçado. Certo. E aqui também tem uma entrada, tá vendo? Caramba, velho. Eles fazem muita vogueira comigo. Tá. Uma base de defesa sem muita coisa. Pelo que eu entendi, quando você bota o pessoal na defesa, você... Ô, droga. Pronto. Você reserva muitas unidades pra defender a localização. Então, pra marchar e atacar, isso atrapalha. Então, por isso que você não gostaria de fazer tudo base defesa e tudo de reforço, tudo quanto é canto. A menos que você esteja abandonando totalmente o ataque, né? Deixa só na defesa mesmo. Tá. Os caras tão vindo. Eu posso esperar os meus exércitos virem também, né? Pra ver o que vai acontecer. Dependendo ali, por exemplo, tem pouca gente. Eu posso talvez dar a volta... E ir pra lá. Vamos ver. Opa. E você aqui, hein? Você matou mais um, ô Shogun? Caraca, matou mais um! É, o cara tem um trilhão de prestígio, né? Ele deve estar ultra-bufado aqui na luta. Então, tá. Ele conseguiu defender uma parte, mas o outro castelo não conseguiu tankar, não. Vamos ver se a gente faz esses caras aqui pagarem pelo ataque. Hum, dois versus um ali. Não tá legal. Lá vai. O que aconteceu agora dessa vez? Nobunaga e Nobukatsu. Ai, meu caramba. Nobukatsu, também conhecido como Nobuyuki e Tatsunari. O único irmão totalmente legítimo de Nobunaga Saburo. Diferente de seu irmão impetuoso, que recebeu a reputação de ser um tolo, o sério e educado Nobukatsu era considerado alguém que teria um brilhante futuro pelos retainers do clã. Depois da morte do pai, Nobukatsu recebeu uma grande quantidade de suporte para virar o novo líder do clã acima de seu irmão e não melhorou seu comportamento. Isso causou uma deterioração das relações dos dois irmãos. Eventualmente, Nobukatsu começou a ter ambições de tomar o assento do líder de seu irmão mais velho. As coisas começaram a se mover quando o Nobunaga, o pai, o genro de Nobunaga, do Sansaito, no qual ele confiava e tudo mais, morreu. Kanjuro fez o quê? Ele levantou a bandeira em rebelião contra você. Muitos retainers escolheram seguir Nobukatsu. Ai, meu caramba. Tipo quem? Lorde Hidesada Hayashi e seu jovem irmão, Mimasaka Tao, o governador de Mimasaka. Assim como Lorde Katsui, Gonroku, Shibata, entre outros. Então até o Gonroku me traiu por Kanjuro. Hum. Interessante. Eu vou esmagar todos de uma vez. Os exércitos dos irmãos se encontraram em Inou. O mais do dobro das forças de seu irmão mais velho, Nobukatsu, era considerado que tinha uma vantagem. No entanto, num ato bem diferente de seu comportamento tolo, Nobunaga liderou um avanço no exército inimigo, posicionando-se na frente do exército. Isso inspirou a infantaria, liderando uma mudança total na situação. É dito que muitos homens no exército de Nobukatsu fugiram sem lutar depois que o Nobunaga acabou com eles usando uma força inferior. Depois de ver a enorme força de seu irmão em ação, Nobukatsu recuou para o castelo Suemori. Impossível. Como eu poderia ser derrotado tão fácil? Todo mundo em Owari está de saco cheio do meu irmão. Eles querem que eu lidere o clã. Não é isso, Katsui? Sim. Não tem discussão sobre isso. E de pensar que aquele Lorde tolo seria tão poderoso. Foi uma ótima batalha. O que eu devo fazer? Aquele irmão meu nunca vai me perdoar. Eu preciso me humilhar diante de outro clã. Report. O enviado do inimigo chegou. Por que agora? Eles querem me assassinar sobre o disfarce de uma paz? Eu não vou cair nessa. Não. Lorde Nobunaga diz que gostaria de perdoar você. Sua mãe parece que agiu como mediador. Então, Nobukatsu. Eu estou disposto a perdoar você em nome de da nossa mãe. Eu te darei este castelo. Irmão, por que você veio todo esse caminho aqui? Essa melhor hora de perguntar tais perguntas bestas seria do seu melhor interesse ir agradecer a mãe antes que eu mude de ideia. Sim, claro. Obrigado. E agora? Que tal, Muruku? Você já acordou? Você realmente vai perdoar Nobukatsu? Eu disse isso, não disse? Eu só estava provocando ele todo esse tempo de qualquer forma. Não tem nada para perdoar. E mais importante, Katsui. Eu gostaria de saber o que você planeja fazer agora. Eu vou cortar o meu estômago, é claro. Ah! Que resposta entediante. Você realmente é um cara muito entediante, Katsui. Sua habilidade de luta me impressionou. Eu nunca vi uma batalha tão excitante em minha vida. Por que você não vem comigo ao invés de cortar o seu estômago? Eu gostaria de ver você lutar mais uma vez. Eu vou concordar se você acredita que você é digno de liderar o clã, Lord Nobunaga. De todas as formas que você poderia ter respondido, veio assim. Muito bem. É verdade que eu não sou digno de liderar o Oda. Então eu recuso. Eu nunca quis liderar os Oda. Apenas o país inteiro que me satisfaria. os Oda são pequenos demais para me conter. O país inteiro? Você fala besteiras. Se você acha que é besteira, então venha comigo. Fique ao meu lado enquanto eu faço isso uma realidade. Então ele realmente está querendo fazer o impossível. o mundo. Então a revolta de Nobukatsu acabou. A sua vida foi poupada graças a sua mãe Lady Dota. Aí é ponto. Se fosse LOL tinha morrido. Agindo como mediador. Assim como é dito que a diversidade cria força, a posição de líder de Nobunaga no clã Oda se fortaleceu depois dessa batalha. ainda bem que foi um evento porque se fosse realmente um negócio no meio dessa zona aqui eu estava muito ferrado. Mano do céu. Tá, beleza. Vocês estão brigando ali. Eu tenho mais um exército aqui, ó. Vai lá. Certo? E você continue seu ataque ali pelo outro lado. Ai, meu caroio. Miochi vindo com mais 40 mil soldados. Não dá, velho. Não tem como. Pera. 40 mil soldados. Os Ashikaga estão fazendo um serviço assim de limpar lixo aqui, velho. Serviço fantástico. Mas, cara, 40 mil soldados a mais. Pele do céu. Como responder a isso? Criar mais uma província você está querendo aqui de novo. Peraí, você está... Onde? Hum. Negociar uma trégua com os caras de cima? Não, né? Eu já tentei fazer trégua com os caras do lado do lado, então eles não aceitariam, infelizmente. Toshi e Maeda vai, pega aí. Mais territórios que estão abaixo de você. Destruir. Você pode fazer um negócio para atacar esse castelo, né? Contratar um maluco longe. Bom, por que não? Consente. Humores. Quem sabe? 3 mil versus 1.500. Fala que tem a chance boa o suficiente, vai lá. destruir esse negócio. Dar uma debulhada ali naquele clã. Eu não quero debulhar ele não, porque eu quero pegar aquele clã lá. Não quero enfraquecer ele demais agora. mas, cara, que embaçado isso, hein? Em teoria, o Ashikaga clã aqui, ele tem mais tropas que ele poderia chamar. Se eu conseguir negociar mais uma defesa, não dá, né? Eles já mandaram reforço, eu não posso pedir mais ainda. E os taquedas estão ainda fazendo aquele ataque, né? Estão culpando, estão infernizando o inimigo daquele lado. Enquanto isso, os alimentos vão acabando. Boa! Peri o Lorde deles, né? O Daimio. 14 mil ali. Esse aqui, cara, ele rela na província e pum, capturado. É instantâneo o negócio. Certo, aqui eles vão brigar. Você também tá bem zoado. Faz o seguinte, fica aqui, tenta vir aí ajudar. O inimigo fugiu. Olha lá, você, você e você. Fugiu? Não tem mais um inimigo ameaçando no Yama caça, então você vai ter que decidir o que vai fazer. Interessante. Não ia mais esse aqui? Isso. E ali a gente continuou fazendo o ataque. Beleza? Bom, se eles não estão vindo aqui atacar, eles estão indo, né, infernizar do outro lado. Posso relacionar esses caras aqui e tentar fazer mudir isso aqui, tá vendo? cara, e o Shogun tá cortando todo mundo lado do outro lado. Política completa. Mas uma hora vai acabar, cara, ele tem o quê? Dois mil e tem mais aquele exército ali defendendo. É, eu acho que esse castelo vai cair, mas pelo menos não vai ser de graça. Por que tem um cara aqui sem capitão atacando? Ah, disputa de fronteira, filha da mãe. Tem que ter mandado alguém. Caceta. Vai lá. Estão brigando e pegando fronteiras. Tá, tem 10k aqui. Eu poderia mandar eles lá pra cima, porque os taquedas estão pegando um pedaço. Aqui eu acho que tá safe. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu tenho 110 dias de comida. Eu consigo fazer em 50 ali, vai. Eu acho que aqui tá safe, a gente consegue pegar. E sim, o Shogun tá dando um pau em todo mundo, tá nem aí. Eu paro mais um. Ai, meu carolho. Até tu! Velho do céu. Tem mais uma disputa de fronteira também. tenta resolver esse negócio aí. E enquanto isso, a galera já tem, tá, Training Ground não faz mais irrigação, vão precisar de bastante comida, pelo visto. Produções, pode ser um de vocês, Chifes? Vai lá. E vai atacando o castelo, quase destruindo. Morreu! Ah, mano, ele era bom. Caramba! ocuparam um count ali, enche um saco, beleza? Bom, pelo menos vocês mandaram mais algumas defesas. Parece que o Lord de Uamura vai parar de resistir e vai se render. Deveremos tentar negociar condições melhores? Vamos ver. Então, para não cair o castelo, ele quer atrair, é isso? Surrender, ele vai render tudo e soltar todos, exceto o Lord, mas sim. Tá, ele vai entregar os membros dele, é isso? E com 150, eu fico com... Ah, tá, peraí. Aceitar que ele se rendeu e soltar o dono do castelo, é isso? Meio que seria eu recuar. Ou 150, manter o castelo e o Uamura. Então, eu pego o castelo dele, é isso? Posso permitir que ele fique cinco anos nesse castelo, tá vendo? E aí, ele vai ser empregado como um líder samurai também, por causa da posição dele. E aí, ele passa pra mim, ele é bom? Não, não é bom, mas ele é mediano. Tá, não vou gastar nada, cinco anos passa. Pode ser. E aí, as exigências, ele se rende e autoriza o FIF de Uamura Castle. ocupado aí, através da negociação, boa. Então, perdemos mais um castelo, ganhamos mais um castelo, ganhei mais um cara mediano ali. Então, e ao mesmo tempo estão ali, né, tentando brigar e defender e sabe, sei lá, o que está fazendo. Inclusive, estou pegando mais um castelo. Mas, muito provavelmente vou perder mais um castelo aqui embaixo também. Ah, eu não devia ter tirado a base... Ah, inferno. Fase defensiva, né? Eu não sei nem se é de dúvida fazer alguma coisa fazer isso. Cara, que treta. Todo lado tem treta. Certo, deixa eu ver um negócio. 2 mil e pouco versus 3 mil. Isso aqui não dá batalha. Precisa de, pelo menos, duas unidades aliadas para iniciar um combate. não sabia não. Assim, eu estou dando mais dano, não é mais. Ai, meu carolho. Ah, não vai dar. Não vai dar. O cara está fugindo, beleza. Não tem como, velho. É muita gente. Quase igual a tribo. o cara está fugindo. O cara está fugindo. vai lá, faz o que você quiser. É possível negociar com eles uma trégua, talvez? Eu estou disposto até a entrega um castelo, dependendo da situação, porque não vai dar não, velho. Dissolver a aliança com a Chicago. Todo mundo quer que eu tire. o cara está fugindo. o clã Chicago é muito forte, cara. São um clã do Shogun, não dá para fazer isso não. Deixar os caras putos comigo. E eles estão me ajudando pra caramba. Eles defenderam uma raid inteira do outro lado. E ele não permite tirar esse negócio. Ele quer me isolar. Tá, não. Melhor perder castelo do que perder esse clã aí e zoar a nossa relação para sempre, talvez, sei lá. 3.000, 2.000 ali em cima que ele está atacando, que não era a base defensiva, infelizmente. Dá para dar uma marcha aqui? Talvez. Tá lá. Se vira. E aqui está meio que meia meia, né? Não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder, mas está indo. Pegou aqui? Não. O cara pegou de volta. Felizmente perdemos. Matou. Aí continua atacando o castelo. Não vai dar tempo, não, né? Não, ele voltou para casa. Ele abandonou o castelo. E falando em castelo, o Nata tem uma puta briga ali que vai dar para tankar sim, cara. O cara está tentando fazer um siege, tá vendo? Batendo aqui com o martelo. Mas não vai tankar, não. Agora o problema está sendo isso aqui, ó. Chegamos. Imagawa chamou os samurais cústicos para servir. Vai ter muito mais castelos, só que deve ser uma habilidade especial deles. Certo. Castelo que eu peguei isso aqui, né? Ali é conexão com o planta aqui. Bom, de qualquer jeito era front line aqui, então não aumentou meu front line, ficou elas por elas. E ali também, né? Até é bom porque vai fazer conexão aqui, ó, talvez nesse território se eu conseguir pegar. Por favor, consiga. Está sem comida quase. Ó, artilha... Instrução de armas nível 2. Agora a gente pode fazer a construção das armas em qualquer lugar. Pegou! Pegou! Boa! Quase sem comida, mas pegou. Oficiais inimigos. Tem um cara aqui... Nossa, horrível, mas... Não. O cara se recusou. Tá, mano, pode matar um negócio desse? Nagazumi Jinbo. Perturbar e faz shenanigans. Tá, executa. Objetivo completo, pode voltar pra cá. Se não tem comida é pra lutar mesmo, então vai embora. Beleza, pegamos mais um território. Ok. Lá embaixo, como é que estamos? Ah, não estamos, né? E aqui, 8 mil versus 3. Aqui você vai ganhar. Os caras estão atacando o castelo. Ah, por causa da disputa de fronteira, estão vindo... Encheu meu saco aqui. Tem 10 mil soldados ali na defesa e os bichos estão enchendo o saco, mas está. Vamos esperar terminar lá, depois eu mando o cara defender. Certo. Você deve ter que coar, você deve perder também. aparentemente, a Chicago fugiu, não tancou. Mas, tem 4.800 versus 1.000 ali na defesa, eu acho que vai tancar de boas. Agora, vocês... Ah, peraí, diplomacia. Eu posso exigir uma... uma defesa diferente? Posso, porque ele já terminou de defender, então ele posso chamar outra defesa. Vai aqui, por favor, vai. Traste não vai mudar, beleza. É seu dever, como aliado, me defender. Atacar já não é dever, né? A gente tem que gastar os pontinhos. Mas defender é dever. Você ficou parado aqui? Vai lá, filho. Existiu? Inicial. Tá, chega aí, consente. Bem-vindo. Reconstruí um landmark, que aparentemente foi destruído. Lealdade retainers, importante. Vamos lá, quem aqui é a chief? Você é chief? É. Então vai lá vazia. Ó, 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 ó. Pilantras. Vamos pegar de volta esses terrenos tudo aqui. Não tem mais um inimigo ameaçando Tsutsu Ikka, só hora de decidir o que vamos fazer. Pera lá. Então você venceu aqui, pegou o território. O castelo... Ah, tá. Shikikiki, Yamato Yamabe, não sei o quê. Isso aqui tudo era pra ser dele, né? Yamato Yamabe ali, tá vendo? O cara vai fugir. Tá, segura as defesas. Ow! O que é isso? O cara sumiu. É isso. Ah, vieram atacar. O que você quer que eu faça? 3.000 versus 15. Ah, velho. A gente conseguiu fazer algum estrago nele até a tempo, mas... Não bota muita fé, não, porque agora a diferença tá muito grande. São dois exércitos, né? Todos do mesmo lado. 600, 600. Ah, vamos lá. Isso tá com cara de que vai dar uma baleia. Eu não sei dizer se seria impossível. Deixa eu ver o atributo do cara. 70, 80. E o outro é... Esse mediano. Esse cara é muito bom. Tá, seguinte. Posso eu salvar agora? Não, não é. Então, vamos tentar fazer esse negócio. Só começa a batalhar aí. Faz o que você achar que tem que fazer. Joga o que você sabe aí. Estão mandando todo mundo. Em teoria, poderia tentar fazer um ataque. Deixa eu ver se seria dois lugares aqui. Não vai ajudar muito, mas certeza que ele vai tentar tirar esta bandeira. Então, sendo assim... Você aqui, você 46 de defesa. Sério isso? O cara tá brigando. Faz a defesa. Push blood. Vai segurando. Eu poderia tentar dar a volta, mas eu não tô confiante que eu vou conseguir sobreviver. Então, manda tudo pra lá e a gente vai revisando. O cara tá ruim, tá? Vaza. Tá amarelo, tá? Vaza. Pus uma pinça. O cara tá bem cansado. Aqui lá é o cara mais fraco, né? Que tá atacando. Tá lá. Estação de refil de soldados. Pode voltar? Vai. Tá bom, tá bom. Vai. O amarelo sai. Puts. O cara recuou. Boa. O mais fraco já era. Pelo menos uma dor de cabeça menos. Se eu manter aqui até ele cansar, GG. Então, imagino que você vai dar a volta a ver e vir por aqui. Ele só queria tirar essa fortaleza, né? Antes de fazer o ataque. Verdade. Faz sentido até. Beleza. E agora vem o cara com nível 6 de mosquete. mosquete. Nossa, ele já demoli um cara. Aí ferrou. Nossa. Outro? O cara com nível 6 de mosquete é forte mesmo. Caraca, velho. Nossa, olha. Três. Minha esperança de ganhar na moral já foi, né? Agora só tem... É isso. Pelo que sabia. Talvez, né? Acho que nem se eu tivesse ficado aqui atrás. Mas talvez. Generar um pouco. Dá nem tempo de generar muita coisa, né? Bom, é isso. Mais um castelo aqui embaixo caiu. Não deu pra segurar, não. Mas... Fizemos o que deu, né? O que a gente tentou fazer. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi difícil. Deu pra sobreviver mais ou menos. Então, ficando por aqui. Vamos recuperar os soldados, talvez, se eles deixarem. E até a próxima. Falou! Será que matou bastante, viu?